Bora falar sobre a Americanas ter comprado o Scooby, a rede social de leitores Scooby, né? Cara, eles disseram algumas paradas, eu li uma matéria no Publish News, ai, tem que pagar 1,90? Foda-se, então aqui, ó. Onde é que você consegue informação de qualidade sem ter que pagar assinatura? Opa, foi mal aí. Onde é que você consegue informação de qualidade sem pagar assinatura do Mercado Editorial? Publish News, aqui é a matéria. De graça? Nossa, que loucura! Que maluquice. Enfim, cara, eu já li essa matéria aqui, tá? Eu li hoje de manhã porque eu assino a newsletter da Publish News. E assim, minha opinião, o que vai acontecer? A americana sendo dona do Scooby, Eles têm vários interesses pra ser resguardados dentro disso. O Scooby, na minha opinião, ele tem sim um poder bem legal. A galera que usa assiduamente ali, né? Que usa... Tipo, usa pra caramba, que realmente vive aquilo. É muito afetado pelo que as pessoas leem, comentam, resenham lá. Além disso, os livros resenhados lá no Scooby Também tem um resultado bem legal, porque a galera encontra no Google facilmente. Ou já pesquisa direto no Scooby pra saber a avaliação. Eu acho, cara, que o principal resultado que vai ter nessa compra aqui, O primeiro resultado, é que Os livros que estiverem na Americanas à venda E forem de editoras parceiras, ou tiver algum contrato muito legal com a Americanas, Vão ganhar destaque. Né? Eu acho Que isso vai acontecer. Além disso, Mano, eu acho que é só coisa boa, porque a Americanas tem muito, 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 muito dinheiro. A holding, né? Da Americanas. Então eles podem fazer o Scooby se tornar algo que ele nunca poderia ser Só nas mãos de quem criou. Porque sim, o Scooby tem muita grana, a galera do Scooby tem grana. Mas é muito... Cara, a proporção de dinheiro que tem uma empresa que nem as Americanas, Cara, é absurdo. Não tem como a gente entender o poder. Entendeu? Então eu acho que é uma coisa que vai vir pro bem, mas com certeza vai ter peso ali de... Não diria censura, mas com certeza, mano. O que tiver à venda e que a Americanas vai conseguir ganhar dinheiro com isso, eles vão priorizar. Quem sabe até eles criem uma forma de você já comprar o livro direto no Scooby. Que seria uma grande inovação. Você poder comprar o livro no Scooby. Nenhuma rede social fez isso até hoje. O Facebook tentou fazer um negócio meio assim, com catálogo, mas é muito zoado. Não vejo ninguém usando. Então seria uma inovação bem legal. E com certeza multiplicaria a venda de livros. E se eles fizessem isso, mano, eu com a Flive com certeza tentaria fazer parte. A gente tentaria fazer parte. Obrigado. Obrigado.